E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pois é galera, hoje nós vamos falar a respeito de um boato, né? Os boatos que estavam rolando aí a respeito do DJ Ives e Xande Avião. De uma possível parceria em breve, né? Mas antes de a gente dar continuidade aqui no assunto, peço se por um acaso você caiu aqui de paraquedas. Já sabe qual que é a lada aí, a gente sempre se inscreve no canal clicando no botãozinho. Inscreva-se aqui abaixo quando a gente bater a meta de mil inscritos. Me segue lá no Instagram. No Instagram, o primeiro link aqui abaixo na descrição. Tô postando algumas novidades por lá também, minha vida pessoal. Enfim, me segue lá no Instagram. Clica no gostei porque sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube envia direto pra vocês. Vamos embora. Pois é isso aí galera, tá rolando aí vários rumores, vários boatos. De que provavelmente em breve o Xande Avião vai estar fazendo, gravando com o DJ Ives. O povo tá tirando algumas conclusões devido à aproximação do Xande Avião. Com o Vitor Fernandes, o Eric Land, o Natanzinho. Eu não sei se vocês se recordam, mas assim, quando aconteceu aquele episódio lá, aquela tragédia, digamos assim, com o DJ Ives. Que ele foi preso e tal. O Natanzinho e o Vitor Fernandes deixaram de seguir, de imediato deixaram de seguir o DJ Ives. E inclusive fizeram até vídeos, vídeos repudiando e tal, e se pronunciando a respeito. Mas com o decorrer do tempo, depois que o DJ Ives saiu da cadeia e tal, a gente começa a chegar a determinadas conclusões. A gente vê que aquilo ali foi só a jogada, a famosa jogada de marketing. Eles deixaram de seguir o DJ Ives, fizeram aqueles vídeos lá, se pronunciando e tal. Para não serem cancelados pelas pessoas que o seguem. Mas se liga só num vídeo aqui que ele se encontra com o Vitor Fernandes, o Eric Land. Mas se liga só, junto de novo. E essa aqui o Vitor já tomou. E essa aqui o Vitor já tomou. E essa aqui o Vitor já tomou. A próxima aqui, volta pra mim. E eu vejo que deu tempo eu chegar lá. É, ali é o artista. Mas vai dar certo. E eu vejo que deu tempo. E deu tempo eu chegar lá. Porque eu já tava na cola já. Vai dar certo. Mas vem mais, tem mais, tem mais, tem mais. E onde a frente, meu Vitor? Tamo junto. Pois é isso aí, galera. Como vocês viram aí. Ele se encontrando aí com a rapaziada. E demonstrando aí, né? Passando pra gente que aparentemente ali ele não tem nenhum rancor dos caras. Nenhum sentimento ruim com os caras. Que eles se encontram ali e dão risada e brincam, abraçam os caras ali. Se abraçam ali. Enfim. Mas tá rolando vários quadros. E eu acredito nessa possibilidade. Que talvez esse ano ainda não. Mas eu acredito que iniciozinho do ano que vem aí. No início do ano que vem. Provavelmente já vai rolar alguma parceria entre o DJ Ives e o Xan de Avião. O Xan de Avião só já não gravou uma música com o DJ Ives. Um clipe, sei lá. Enfim. Ele só já fez uma parceria com o DJ Ives. Porque ele acabou de lançar, né? Recentemente aí o álbum de Viva La Vida. O nome do álbum, né? Se não fosse isso aí, talvez, quem sabe, já tinha gravado alguma coisa com o DJ Ives. Tudo parece que os dois estão de boas. O que vocês acham aí dessa parceria do DJ Ives e Xan de Avião? Deixa a sua opinião aqui abaixo. O que vocês acham aí de uma possível parceria entre o DJ Ives e o Xan de Avião? Você apoia essa parceria? O que vocês acham aí de tudo isso? Deixa a opinião de vocês aqui abaixo que eu vou estar respondendo todos vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Clica no gostei. E até o próximo vídeo. É nóis. Esse cara é dominado, mas não quer assumir. Ele só sai com os amigos quando a mulher não tá aí. Esse cara é dominado, tu não vai acreditar.